Fala nação corintiana, sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians hoje. Fagner, que tenta voltar para o majestoso, ainda é dúvida. O lateral direito ainda está se recuperando de uma entorce no tornozelo direito que ocorreu contra o Deportivo Cali em 13 de abril. Desde então, é desfalque no timão. Caso Fagner não esteja disponível para domingo, Vitor Pereira voltará a usar Rafael Ramos. O lateral direito foi titular contra o Inter, jogo no qual foi acusado de injúria racial por Edenilson, e não jogou contra o Boca Juniors, já que não está inscrito na Libertadores. Outro jogador da posição segue em tratamento, que é o João Pedro fez trabalhos na fisioterapia e na academia nesta quinta-feira. Bruno Mendes deve voltar ao Corinthians após o fim de seu empréstimo ao Inter, em 30 de junho. A diretoria do Timão entrou em contato com o jogador na noite desta quinta-feira para atualizar as negociações e informar ao atleta que ele deve retornar ao clube. Bruno Mendes sabe que não pode jogar mais de seis jogos pela Inter no Brasil, ele tem quatro. É o limite de um jogador defendendo outro clube no campeonato. Três motivos levaram a isso, a relação entre elas após a acusação de racismo, feita por Edenilson, contra Rafael Ramos no jogo do sábado passado, a preocupação corintiana em perder João Vítor no meio do ano, e os valores envolvidos para que os gaúchos comprassem o uruguaio. A diretoria corintiana ficou incomodada com a forma como o clube colorado conduziu a acusação de racismo. Segundo o laudo da perícia, concluiu que Rafael Ramos não disse a palavra macaco através dos vídeos analisados. O futuro do jogador Luan dentro do timão é incerto. Ele recebeu sondagens de clubes brasileiros antes do fechamento da janela de contratações. Caso receba uma oferta de um bom projeto em junho, há possibilidade de deixar o timão já na janela de meio do ano. O vínculo de Luan com o Corinthians vai até o fim de 2023. Para ficar com 50% dos seus direitos econômicos, o Corinthians pagou ao Grêmio 28,9 milhões de reais. Contratado a pedido do técnico Thiago Nunes, Luan está em sua terceira temporada de Corinthians, com 80 jogos, 11 gols e 5 assistências. Ele não joga desde 19 de fevereiro, quando foi titular no empate por um alma contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Paulistão. Por hoje é só, não se esqueçam de se inscrever no canal para atualização diária sobre o timão. Até a próxima!